Olá, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o que fazer quando a gente engorda e o que vestir enquanto a gente está tentando se adaptar ou mudar esse corpo que a gente tem agora. Eu, com a minha idade agora, 47 anos, eu senti que o meu metabolismo mudou muito. Então, tem várias razões pelas quais a gente pode engordar nessa idade. Então, no meu caso, foi um pouco o fato de eu estar treinando pesado, mas também acompanhando a alimentação que meu marido faz. Então, eu estava comendo muito steak, comendo muito tarde, mas no caso dele, ele ficava no steak e eu, com a minha ansiedade, adicionava um docinho depois. Então, claro que o peso foi aumentando aos pouquinhos nesses últimos meses. Além da, acho que a parte hormonal, a parte emocional, muita coisa juntou. Então, eu acho que muita gente pode estar passando pela mesma coisa e eu resolvi dividir com vocês o que eu tenho feito para tentar não ter que comprar roupa nova, porque eu não tenho intenção de substituir o que eu já tenho. Eu não estou me sentindo muito confortável com o peso que eu estou agora, então a minha meta para daqui para frente é perder realmente esses quilinhos que eu ganhei nos últimos meses. Então, eu resolvi que certas peças eu vou deixar guardadinhas ali. Tenho roupas que são um pouco mais justas e eu não estou me sentindo confortável em usá-las. Então, eu resolvi guardar. Eu sei que esse ano eu ainda não, provavelmente não vou usar mais. Então, eu vou deixar para a próxima estação. Eu tenho vestidos que são mais justos e eu estou substituindo por esses vestidos mais larguinhos. Mesma coisa com saias, calças. Eu guardei, eu não deixei no armário. Eu acho que quando a gente tem uma roupa que não serve e deixa no armário, a gente acaba passando por elas todos os dias. E é uma lembrança que não é prazerosa no meu caso. Eu não gosto de ter essa lembrança que essa roupa não está me servindo. Eu acho que não faz bem para a minha autoestima. Então, eu resolvi guardar. Eu sei que eu vou voltar a usar em breve porque eu estou mudando o meu estilo de vida. Eu estou tentando mudar o que eu tenho feito que eu acho que não estava me ajudando. E tenho, sim, o propósito de voltar a usar essas peças. Então, eu guardei e estou substituindo por peças que eu acho que elas estão servindo bem porque elas são mais larguinhas. Então, qualquer peça que eu acho que está muito justa, que não está servindo, que o caimento não está legal, eu guardei. Eu acho que a gente não deve ficar emocionalmente grudadas nela. Eu sinto que, às vezes, a gente acaba ficando realmente com a autoestima mais baixa quando a gente vê que aquela roupa não está servindo. Então, para mim, é um destralhe mental tirar ela do meu armário, guardar. E se é uma peça que eu tenho a intenção de usar, depois, quando eu perder o peso, eu vou voltar a usar. Então, se você aí também está passando por... ganhou peso por qualquer outro motivo. Pode ser hormonal, pode ser emocional, ou está realmente abusando do docinho. Então, se você olha e vê essas peças que não te servem, que estão te fazendo mal, eu sugiro guardar e voltar para elas daqui a um tempo. E usar as peças que eu já tenho, as peças que me fazem bem. E eu acho que é isso, a gente tentar adaptar o que a gente já tem para o corpo da gente, no que está agora, sem ter que comprar roupa nova. Porque cada vez que o nosso corpo mudar e a gente tiver que comprar uma roupa nova, tudo bem se você não tem o propósito de voltar o peso que você estava e você está confortável com o corpo que você tem. Aí sim, talvez seja bom investir em peças novas. Mas, no caso de quem está querendo perder aqueles quilinhos que ganhou no final de ano, eu acho que é uma dica boa você guardar o que não serve, usar o que é um pouquinho mais largo, o que serve um pouquinho melhor no seu corpo. E aproveitar o corpo que você tem agora, porque o nosso corpo é muito precioso para a gente estar se martirizando e ficando chateado com o que a gente tem agora. Então, vamos curtir o nosso corpo, amar o nosso corpo. E se não é o corpo que você está querendo agora, porque a sua roupa está um pouquinho apertada, tomar um cuidado melhor para poder chegar naquele ponto que você está mais satisfeita. Então, essa é a minha dica, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima! Seguindo! Tchau, tchau!